Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a influência dos hormônios em nosso sistema nervoso central, mais especificamente pensando em sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Eu tenho visto muitos comentários de vocês aqui pedindo para falar sobre isso e o vídeo de hoje é por conta desses pedidos e das inúmeras perguntas que temos aqui no canal sobre climatério, menopausa e também andropausa e a influência disso na ansiedade e em sintomas depressivos. Vamos conversar sobre isso hoje, eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a clicar no botão vermelho, ativar o sino das notificações e inscrever-se aqui nesse canal enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, logo no início da fase reprodutiva da mulher, ela já percebe que os hormônios têm uma influência sobre sua mente, sobre a saúde mental, especialmente se ela tem síndrome pré-menstrual. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre TPM e os hormônios e os sintomas ansiosos, se você não assistiu, vou deixar aqui no card, é um vídeo já faz um tempo que eu fiz esse vídeo e acho que vai ajudar você a pensar um pouco mais sobre isso e entender essa oscilação na TPM. Então, muito cedo, a mulher já percebe que existe uma influência dos hormônios no humor, porque para muitas mulheres, inicia mais ou menos ali 10 dias antes da menstruação, um período de muita irritabilidade, vontade de comer doce ou mesmo um humor lábio, um choro fácil. E logo depois que passa a menstruação, ela percebe que tá ok, tá tudo bem, como se fosse um botão de on e off, não é mesmo? Se você já percebeu isso, comenta aqui se você tem esses sintomas e se sente alterada no pré-menstrual. Em alguns casos, a pessoa tem transtorno disfórico pré-menstrual, que é um vídeo à parte que eu vou fazer especificamente sobre isso. Mas pensando também nessa influência e nessa percepção, muitas mulheres percebem que quando estão aí passando dos 40 anos, 45, 50 anos, elas percebem que o humor não é mais o mesmo, que o ânimo não é mais o mesmo, que o sono já não era como antes. E aí a gente precisa pensar na influência da alteração hormonal que acontece no climatério, inclusive antes deste climatério. Para você entender, eu vou falar um pouco mais detalhado isso agora. Nossos hormônios têm uma interação e eles influenciam no nosso bem-estar e sensação de tranquilidade, como, por exemplo, o estrogênio. Inclusive, alguns estudos genéticos têm observado, e isso ainda não é conclusivo, a relação entre a origem e os receptores de estrogênio, o hormônio conhecido como hormônio feminino, mas eu não gosto muito de falar assim, porque homem também tem estrogênio. Então, esse estrogênio tendo uma relação com os receptores de serotonina, o nosso neurotransmissor de bem-estar. E por isso, serotonina e estrogênio estão interligados e têm uma relação com sensação de tranquilidade. Outro hormônio importante é a progesterona. Progesterona, homem também tem, começa a cair mais ou menos 10 anos antes do climatério. E a progesterona tem uma influência muito direta, extremamente importante no sono. A progesterona também tem função de calma. Ela tem uma função que a gente chama de GABA minérgica, que é ligada aos receptores GABA. Lembra, em quem já está aqui há um tempo nesse canal, já me ouviu falando várias vezes de GABA, o nosso neurotransmissor de inibição, que é a calma. Progesterona atua nessa forma, em receptores GABA minérgicos e, portanto, tem uma influência sobre a calma. E é por isso que muitas mulheres, cerca até de 10 anos antes do climatério ou no climatério, em que começa, nesses 10 anos antes, a queda e depois uma queda mais brusca dessa progesterona, ela começa a ficar mais irritada. Ela começa a ficar com um pavio muito curto. E se ela já era uma pessoa de uma personalidade mais irritada, ou mais irritável, ela fica ainda mais irritada. E, portanto, a gente percebe muito diretamente essa relação. Testosterona, por exemplo, também chamada de hormônio masculino, mas corrijo também essa ideia, porque testosterona tem tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino e, portanto, é um hormônio importante para os dois. E a testosterona tem uma influência muito direta na sensação de segurança, na autoestima, na autoconfiança e também na libido. Libido é apenas uma coisa. As pessoas, quando pensam em testosterona, pensam diretamente em libido, mas essa é apenas uma das funções, uma das coisas que testosterona faz. Então, quando a gente está pensando nisso e imaginando que a mulher e o homem, à medida que vão ficando mais velhos, têm o humor influenciado pela queda desses hormônios, podemos pensar e já inferir facilmente que consigo entender porquê a sensação de bem-estar diminui, porquê que a insônia fica prevalente, porquê que a autoconfiança também reduz, porquê que o medo pode aumentar. Todo mundo sente isso? Claro que não. Como eu sempre digo, nem tudo pode ser generalizado e, para todo mundo, tudo precisa ser individualizado. Mas, de forma geral, isso é perceber. E é por isso que eu estou aqui para falar com vocês sobre essa influência, porque algumas vezes, algumas pessoas estão especificamente com alteração hormonal e, portanto, fazendo sintomas de humor que não tem a ver com um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo de fato. Especialmente porque, para você fechar esse diagnóstico, não pode haver influência de outra alteração que justifique aquele sintoma. Mas a gente sabe que a mulher, no climatério e pós-menopausa, e o homem, também na andropausa, ele pode ter sintomas de tristeza e desânimo e isso se justificar pela alteração hormonal e não por um transtorno. Mas a gente também sabe que a mulher tende a piorar quadros depressivos se ela já tinha uma depressão antes. E aí, lembra daquela história de eu nunca sinto que o remédio resolveu tudo? Eu nunca sinto que o meu tratamento foi completo? Porque existem outras coisas que influenciam nessa sensação. Portanto, eu proponho a você, se é possível para você, e recomendo mesmo que você faça uma avaliação com o seu médico, com a sua médica, uma avaliação hormonal. Para avaliar se, de fato, existe uma possibilidade de uma terapia de reposição hormonal que ajude você nesses sintomas, porque pode melhorar muito a sua qualidade de vida. E aí, é algo a pensar, né? Peraí, eu já estou com 45, estou com 42, estou com 50, 60 anos. Isso é possível para mim? Quando foi a última vez que eu percebi que eu estava melhor? Eu percebo que eu fui piorando? Eu percebo que eu fui apresentando sintomas que antes eu não tinha? E que faz sentido esse raciocínio de queda hormonal para mim? Pensa nisso. E se você perceber que faz sentido para você, faça sim. Busque uma avaliação para a possibilidade de uma terapia de reposição hormonal, porque pode melhorar muito a sua qualidade de vida. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, com mais detalhes sobre a explicação das sensações e desses hormônios na live de amanhã, no nosso canal Inteiramente Lives, em que a gente conversa ao vivo sobre esses assuntos. E se você está vendo esse vídeo em um outro dia, em que essa live já passou, não tem problema, o link vai estar aqui, abaixo desse vídeo. E você vai poder assistir essa live, todo esse comentário, de forma completa, sem nenhuma restrição, vai estar completa no canal, para que você tenha mais informações sobre isso. E eu espero que ajude muito a você a entender um pouco mais da influência dos hormônios no cérebro, na sensação de bem-estar. E se você não está inscrito no canal Inteiramente Lives, o link já vai estar aqui embaixo, logo abaixo desse vídeo, para você clicar nele e inscrever-se para assistir amanhã a nossa live sobre a influência dos hormônios nos quadros mentais, nos sintomas de ansiedade, nos sintomas de tristeza, de desânimo, na insônia e tudo mais. Certo? Até o nosso próximo vídeo, até a nossa live. Clica aqui no botão vermelho, se você ainda não está inscrito aqui. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo e na live de amanhã. Até lá!